É que eu já tô cansado de cair nesse golpe Perdi o meu orgulho, tô ficando mole E ela faz de mim do jeito que ela quer Já domino meu carro, pego meu cartão A bicha tá munida, parece um avião E eu sou soldado, trabalho a noite inteira Já domino meu carro, pego meu cartão A bicha tá bonita, parece um avião E eu sou soldado, trabalho a noite inteira É salão de beleza, terça, quinta e sábado Na lojinha do shopping, todo mundo tá ligado Que ela faz de mim do jeito que ela quer Macumbeira, catimbozeira Só pode ter coado meu café numa calcinha preta Macumbeira, catimbozeira Só pode ter coado meu café numa calcinha preta É que eu já tô cansado de cair nesse golpe Perdi o meu orgulho, tô ficando mole E ela faz de mim do jeito que ela quer É salão de beleza, terça, quinta e sábado Na lojinha do shopping, todo mundo tá ligado Que ela faz de mim do jeito que ela quer É macumbeira, catimbozeira Só pode ter coado meu café numa calcinha preta Macumbeira, catimbozeira Só pode ter coado meu café numa calcinha preta Macumbeira, catimbozeira Macumbeira, catimbozeira Só pode ter coado meu café numa calcinha preta Macumbeira, catimbozeira Só pode ter coado meu café numa calcinha preta Macumbeira, catimbozeira Macumbeira, catimbozeira Macumbeira, catimbozeira Macumbeira, catimbozeira Já o tiso vai?" Obrigado.